Em Horaima São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Por terros e brancos Que semeiam vida Pelos verdes campos São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Por terros e brancos Que semeiam vida Pelos verdes campos Boa vista é vigente Tão forte Construindo vida No extremo norte Com os anos cheios de felicidade Acendendo as luzes da nova cidade São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Para o povo índio Os negros e brancos Que semeiam vida Pelos verdes campos Simples Música 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 Legenda Adriana Zanotto